Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo de dicas de compras na rua 25 de março Se você ainda não foi comprar os presentes de natal, lembrancinha, enfeites de natal, então vai algumas dicas Primeiro, vá com paciência, porque todas as lojas estão cheias, certo? Há 25 o ano inteiro ela é lotada Mas nessa época vai o triplo de pessoas que andam durante o ano, então vai com paciência, deixa a filha em casa, criança Porque eu acho que nessa época não é bom carregar a criança Outra dica, esconda o dinheiro bem escondido, porque lá está perigoso, tem os bates carteira que estão levando as carteiras dos pessoais Então, gente, cuidado, não coloca dinheiro, cartão, ni carteira, arranje um outro esconderijo Não vou sair dando dica onde colocar o dinheiro, mas esconda Bolsa sempre na frente e tenta carregar menos coisa possível na bolsa Quer receber uma ligação? Quer falar? Entra numa loja, faz a sua ligação, mas evita o máximo E outra coisa, o melhor, que as lojas estão tendo muita promoção de objetos de natal Porque já está se aproximando, as lojas querem fazer o seu limpa-estoque Então, para não ficar com objetos guardados, eles acabam fazendo desconto de 20%, 30% dependendo da loja Então, a loja que eu fui esse ano foi a Matsumoto, como eu sempre falo, é a melhor loja da 25 que tem os melhores objetos de natal E muito barato, então, passei lá semana passada e comprei algumas coisinhas e vim mostrar para vocês Então, vamos lá Primeiro, na Matsumoto, no andar de baixo, assim que você entra Estava vendendo essas caixas aqui, ó, de natal Ela é de papelão, bem reforçado mesmo Toda vermelha, aqui também E por dentro, ela é branquinha Aqui a tampa e aqui, ó Essa caixa aqui, ó, é bom para você colocar um presente Às vezes você compra lá um presente que não é nem tão caro Mas você coloca nessa caixa, já fica um luxo E foi muito barato Ela era R$11,50 e estava na promoção por R$6,50 Gente, R$6,50 Você vai num shopping aí, dependendo do shopping, se for aquele shopping muito chique Uns R$30, R$40 Então, essa caixa aqui era para você comprar de dúzias e guardar Porque põe lá, sei lá, uma gargantilha, alguma coisa dentro dessa caixa Já vai valorizar o presente dez vezes Então, aproveitei e trouxe duas caixas dessas Uma eu vou colocar meus brincos e a outra não sei o que eu vou colocar Então, tá aqui, ó, as duas A Matsumoto também, o que eu comprei já com desconto Ele era R$11,00, aí dava o desconto de 20% Eu vou colocar aqui o desconto aqui embaixo para vocês Foi essas bolas de Natal aqui Que elas são esses modelinhos vazados Era ideal para quem tem gato, porque ela faz barulhinho Mas eu não comprei todos os meus gatos Eu comprei para colocar na árvore Então, são oito bolas Tem prateada, vinho, dourado e verde Então, são oito bolas E tava por R$11,00 Eu gostei dela, achei diferente Então, acabei trazendo E foi barato, né? Outra coisa que no preço normal já tava muito barato Mas eles estavam dando 20% de desconto E não tinha como eu não trazer Mas aí, como eu vi esses dois bichinhos Eu achei tão barato Eu falei, não, vou comprar O primeiro que tava na promoção Era esse Papai Noel aqui de pelúcia Ele deve ter, acho que uns 45cm E aqui, ó, ele tá escrito Noel Muito bem acabadinho A barbinha dele, ó, que linda Então, pra você que tem uma criança novinha em casa Quer decorar sua casa O sapatinho dele de veludo Aqui todo de tecido bem fofinho mesmo Ele preço normal Eu vou falar assim por cima Porque eu não me lembro Eu acho que tava em torno de R$22,00 a R$23,00 Já tava muito barato E aí, com desconto de 20% Eu acho que eu paguei entre R$17,00 e R$18,50 Eu vou procurar a nota fiscal e vou colocar aqui Então, eu achei muito barato Acabei trazendo esse Mais pelo preço Mas eu achei ele lindo Outro que eu peguei Foi esse ursinho de Natal Que eu não tinha nada com ursinho Então, eu vi esse ursinho Segurando a árvore de Natal Achei lindo E aqui ele tem esse negocinho aqui Pra ficar bem pezinho Né? Da firmeza Então, você pode colocar na sua árvore de Natal Pode colocar no quarto de uma criança Na sua estante No seu home Então, eu achei ele muito lindo Bem acabadinho Também levinho Paguei em torno Já com desconto De R$17,00 a R$18,50 Eu vou colocar aqui o preço pra vocês Esse aqui E o Papai Noel tinha bastante peças Aí passei rápido Loja China Bijus E comprei três brincos E fui naquela loja de R$1,00 Essa vez a China Biju Não tinha muita opção de brinco Tava até um pouco assim Meio vazio Eles estavam colocando Só que aí eu só comprei somente três Até porque eu já tenho muito brinco E semana passada já fiz um limpa Já nas minhas gavetas Já joguei muito fora Dei pra minhas amigas Então, né? Vamos comprar o que a gente vai usar O primeiro é esse aqui Que eu já tenho na pedra vermelha Mas eu gostei muito dele Porque ele é leve E eu acho ele lindo Então eu peguei esse aqui Ele é um cinza com a pedra azul Paguei R$3,00 nele O segundo Esse tinha quantidade E tinha outros modelos É esse dourado aqui Ideal pra usar na noite de Natal Na noite de Réveillon Então eu achei ele lindo Que ele parece um leque aqui embaixo Paguei R$3,00 nesse brinco E pra finalizar Na China Biju Eu trouxe esse outro aqui Que ele lembra assim Uma pérola Que ele é meio perolado E tem essas pedras Amarela com branca Também paguei R$3,00 Então na China Biju Nesse dia Só gastei R$9,00 Olha a economia E aí resolvi passar Na loja de R$1,00 Que fica no mesmo andar Da China Biju E fui comprar Brinquinhos pequenos Pra quando eu colocar Max Colar Eu tenha brinco pequeno Então eu peguei Quatro modelos E agora eu vou aproximar Pra vocês verem Então foi esse aqui Ele é prateado Com bolinhas pretas Pedrinhas pretas R$1,00 Bom, todos foram R$1,00 O segundo que eu peguei Foi aquele modelo Da Dior Eu peguei prateado Então na hora Que eu tiver Com Max Colar prateado Vou usar Com ele O segundo que eu peguei Foi esse Também da Dior Dourado Eu adoro esses brincos E por último Eu peguei esse Da Dior aqui Que ele é preto Fosco Também R$1,00 E aí pra finalizar Finalizadas as compras Eu passei na Daiso Que eu fui comprar Umas lembrancinhas E aí Comprei esse espelho Aqui que já tá fora Da embalagem Ele é assim Né? Pra não fazer reflexo E ele é daquele Mesmo kit Que eu tenho Lá Do meu cantinho De maquiagem Então você coloca Ele assim E o que eu achei lindo Foi aqui Olha ó Como que ele é Tem esses detalhes Em rosa Assim ó E eu achei ele lindo E eu paguei Foi R$7,99 Na Daiso E tinha rosa Azul E nessa cor Que são A cor dos meus kits Que eu tenho Então é isso meninas Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo De comprinhas Da rua 25 de março Se você gostou Dê um like Se você ainda não Tá inscrito no canal Aproveita E se inscreva No campo Que tá em vermelho Dúvida Sugestões Deixa comentário Um beijo Pra vocês todas Fique com Deus E até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau